E aí, tá tudo bem? A gente tá começando mais um Agora, o Boletim Diário com informações sobre o Mundo e Minutos, aqui nas redes sociais da RedeTV. O Corpo de Bombeiros localizou mais dois corpos em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, na madrugada desta quinta-feira. Os deslizamentos e desabamentos foram provocados pelas chuvas torrenciais do último domingo. Com as vítimas localizadas, o número de mortes subiu para 29 em todo o estado. Por volta das quatro horas da manhã, o corpo de um homem foi encontrado e, perto das seis horas, o de uma criança. Outras cinco pessoas seguem desaparecidas em Franco da Rocha. Os bombeiros utilizam uma escavadeira de grande porte nas buscas. A Defesa Civil interditou 62 casas próximas ao local do deslizamento. A Prefeitura de Franco da Rocha disse que deve pagar o auxílio ao aluguel no valor de 400 reais a partir da próxima semana. A administração municipal comunicou que interditou 188 imóveis em toda a cidade depois da chuva do fim de semana e disse que esses imóveis não estão seguros com a previsão de chuva para os próximos dias. Os moradores desses lugares foram orientados a deixar os imóveis e procurar por outros abrigos municipais. Forças especiais dos Estados Unidos realizaram uma operação antiterrorista no noroeste da Síria na última quinta-feira, segundo o Pentágono. O alvo seria um líder jihadista. Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, a missão deixou 13 mortos, incluindo sete civis, sendo três mulheres e quatro crianças. Militares americanos pousaram de helicóptero perto do acampamento de deslocados da cidade de Atme. Tiros e explosões foram ouvidos durante a ação, que durou duas horas. A agência de notícias Express disse que o alvo foi uma construção de dois andares em uma área cercada por árvores e parte do prédio foi destruída no ataque. O Pentágono disse que forças especiais executaram uma missão antiterrorista durante a noite no noroeste da Síria e que a missão foi um sucesso. Segundo o órgão americano, não houve vítimas entre as tropas. Está na hora de esporte, é hora do futebol. Na última quarta-feira, o Santos venceu o Corinthians por 2 a 1 de virada na Neoquímica Arena e causou um tumulto nos bastidores do timão. Jô abriu o placar no segundo tempo, mas viu o jovem Marcos Leonardo marcar duas vezes e causar a demissão do técnico Silvinho com apenas três jogos este ano. No Campeonato Carioca, o Flamengo venceu o Boa Vista por 3 a 0 com gols do estreante Marinho, Pedro e Gabigol. Já o Vasco venceu com um susto. Nenê marcou duas vezes e Raniel fez o terceiro do Cruz Maltino. Pelo 9, Iguaçu Samuel, Tranada marcou dois gols. Pelo Campeonato Mineiro, o atual campeão Atlético Mineiro goleou o Uberlândia por 4 a 0. Eduardo Sacha, Guilherme Arana, Ademir e Fábio Gomes marcaram os gols do Galo. No Clássico, a América venceu o Cruzeiro por 2 a 0. Alei e Patrick marcaram os gols do Coelho. Já no Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu o São José por 2 a 1. Diego Souza e Campas de Falta marcaram para o Tricolor. Bruno Jesus aproveitou uma falha geral da defesa e descontou. Já o time do Internacional usou seu time reserva para poupar os titulares e acabou empatando com o São Luís em 0 a 0. Na classificação geral, Inter e Grêmio tem sete pontos na liderança, mas o Colorado é o primeiro colocado pelo saldo de gols. Está na hora de a gente dizer tchau. Você pode acompanhar o boletim agora ao longo do dia com atualizações. Um forte abraço para você. Até mais. Legenda Adriana Zanotto